Ela morre de recalque porque ele fica comigo Dou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou vou continuar sentando até tu provar ao contrário Não canta a música das amantes não, que aqui no Chapadão só tem fiel E se cantar pras amantes, as fiel vai cobrir elas da porrada Olha quem tá passando, olha quem tá passando O amante do teu marido, da tua cara debochando Olha quem tá passando, olha quem tá passando O amante do teu marido, da tua cara debochando